Bom dia galera, pois é, vocês nunca me viram acordando, é, vamos, vamos se agilizar, tomar banho, vamos se trocar, almoçar aqui, hoje tem muita coisa pra fazer, é nóis. Pensa num casal bem, bem atrasado. Nós acordamos mais demais. Perdemos a hora, a gente não escuta o alarme. Exato. E agora temos que fazer o almoço com muita pressa, pra sair daqui a 45 minutos, no máximo. Sim, a gente tá fazendo, galera, brócolis e esquentando franguinho. Isso. Não esquece do like, tá? É muito importante para o nosso canal. Ainda mais que a gente é um pouquinho atrasada, isso aí anima a gente a acordar mais cedo. E se você é novo, se inscreve no botãozinho vermelho pra não perder os próximos vídeos, que ontem também saiu vídeo novo, hoje saiu, talvez amanhã saia outra coisa. Bora, como é que a gente já tá atrasado? Tem muita coisa pra fazer hoje, Gordinho, tem muita coisa, muita coisa. Vambora, vambora. Quando você vem pra passar o fim de semana, me diz, tá tudo bem. Tá bom de sair da terapia da gordinha? Mano, a gente sempre mete o louco. Galera, olha isso, onde a gente tá? A gente vai andar, não tem calçada não. É, o bagulho é louco mesmo. É de ter filho. É? Aham. Vivendo perigo? Hum. E a gente tá indo aonde agora, Gordinha? Para a loja 2000. É, que a Gordinha precisa comprar uns pijamas. Os pajamas. Pijamas. Hum. Olha a gente que tá passando. Embaixo do viaduto, maluco. Nossa, o barulho aqui é muito estranho. Vai ficar escuro agora. Aí, ó. Embaixo do viaduto, moleque. O bagulho é louco. Aí. Meu, a gente nunca gravou aqui a primeira vez. É legal, né? Uh! Vai, moleque! Nesse ponto das calçadas, galera, eu percebi isso desde que eu cheguei aqui. O porquê que não tem tantas calçadas e o porquê que não tem tanto transporte público. Pelo menos em Nashville. Porque o acesso a você ter um carro é muito fácil. Sim. Né? Exato. Tem quem pensa nas pessoas que não tem dinheiro pra comprar carro. Porque somos... Minoria. É, somos uma minoria. Chegamos, já estamos aqui dentro. A gordinha já tá selecionando algumas roupinhas, né? Pra ela experimentar. Ela pegou algumas aqui, ó. Uma, duas, três. Você vai levar quantas? Quatro. Mas eu tenho que experimentar as roupas. Quatro roupas pra dormir? E pra usar no caso, quando eu tô com preguiça. Ah, então? Não precisa só levar quatro, amor. Você pode levar talvez umas quinze. Você está me chamando de preguiçosa? Não, não. Eu só tô afirmando mesmo. Tem... Eu nunca chamo essa mulher de preguiçosa. De comilô, né? Essa loja aqui, galera, tem tantas coisas muito boas pra você comprar. Mas como você também vai encontrar roupas muito gastas? Você tem que vir preparado para passar um bom tempo aqui olhando as roupas, vendo direitinho se vai servir, se a roupa tá gasta, se a roupa tá velha. E outra coisa, é um ponto muito importante ressaltar também que os preços são bons. As minhas bermudas que eu comprei aqui da Nike, de time de futebol, eu comprei tudo aqui na Rua do El. Sim, você pode comprar coisas de marca bem conhecida, por pouco dinheiro, roupas boas, roupas não gastas, às vezes as roupas que ainda tem uma etiqueta da loja original. E a loja aqui também, ela define, tipo, às vezes um dia, né, gordinha, uma cor, daquele preço vai ser mais barato. Todos os dias tem uma cor. Por exemplo, hoje é o azul. 50% off. Por exemplo, galera, esse pijama aqui, ó, essa blusa de pijama, ela é azul, tá vendo? Aqui é etiquetinha, e tá R$4,49. Mas você não vai pagar R$4,49, você vai pagar R$2,25, mas as taxinhas vai dar uns R$2,50, por aí. Além de você também encontrar roupas e tal, tem várias coisas, não é só roupa, galera, tem sapatos, vários, tanto masculino quanto feminino. Você vai encontrar armário, sofá, muita coisa, mas sapatos depende, às vezes você, pra trabalhar até vale a pena você comprar aqui, porque você vai gastar mesmo. Mas eu não compraria, eu gosto de comprar lá na Marshall ou na Ross, que é um barato e novo. A Fran veio pegar a gente aqui e ela comprou uma coisinha, que a gente vai buscar quando aqui? Amanhã. Amanhã. Essa prateleirazinha aqui, ó, pra pôr a TV, pra pôr os jogos, os filmes que ela tem. Quanto? 20 doletas. E tá praticamente novo, galera, praticamente novo. E, gordinha, recebemos uma ligação da onde? Aonde a gente recebeu uma ligação pra gente buscar uma coisinha que tem lá pra nós? Recebemos uma ligação do Café Mineiro. Então a gente tá indo correndo lá pra comer coxinha, pastel, empadinha, vitamina de açaí, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, cheese cake. Bom, galera, chegando lá, vocês vão ver. Nossa, que leite. Tchau, hein. Tchau, tchau. Bom, galera, já chegamos aqui no Café Mineiro e olha o que tá aqui. Tá aqui a nossa surpresa. Chegando em casa, a gente vai abrir, né, gordinha? Você queria abrir agora, né? Sim. É, mas não, a gente vai comer. Ela pediu o que mesmo? Coxinha, pastel, isole e só. É, eu pedi um prato feito e vamos comer. Então chega em casa, a gente vai abrir esse negocinho, né não? Antes de mais nada, a gente quer aqui agradecer ao Wagner. Abreu, cabelo. Eita. Cabelo. Cabelo. No ano passado, ele veio aqui em Nashville e nos avisou que ia trazer uma encomendinha pra gente e tudo mais. Só que a data não bateu. Não deu pra gente chegar lá, conhecer ele e tal. Não deu mesmo. Ele acabou deixando com uma pessoa que tava ajudando ele na viagem, uma coisa assim. E essa pessoa, eu conheci o pessoal do Café Mineiro e acabou deixando lá pra gente somente agora, porque ele tava muito ocupado. Muito obrigado. Muito, muito obrigada. Sem saber que a gente tá aqui dentro, já tá agradecendo. É, se for cocô... Uma bomba. É. Aí a gente não agradece, tá? Eu sei que vai aparecer agora muita gente gordinha pedindo pra... Ah, ba, caixa postal pra enviar. Galera, a gente não tem caixa postal ainda. Mas, se você caso estiver vindo pra Nashville ou alguém que conhece, quiser mandar um presentinho por alguém, entre em contato com a gente no Facebook ou pelo e-mail pessoal. Tá tudo aí na descrição e a gente conversa sobre isso. Demorou? Tá curiosa, hein? Eu tô. Chega de papo, chega de conversa. Eu quero abrir o pedente. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu abrir o pedente. Os dois juntos, os dois juntos, os dois juntos. Mentira. Caramba, vamos abrir, vamos pegar uma coisa de cada vez. Olha isso, baby. Olha isso, baby. Caraca, dadinho, mano. Dadinho, que eu conhecia, gordinha. Era aquelas bolinhas de dadinho. Mas isso é um bombom wafer de dadinho. Ih, que delícia. Eu nunca comi, mas... Eu também nunca comi esse. Eu nunca comi dadinho? Ah, é, ela nunca comi dadinho. Nunca. Que da hora, a gente... Eu vou provar, mesmo que eu esteja de regime, mas vai se ferrar. Eu podia ter... Tu podia ter vindo antes. Antes do meu regime em 2016. Ah, esse aí a gente já sabe de quem é. Ah, ovinhos de amendoins. Eu sou apaixonado por ovinhos de amendoins, gente. Eu... Eu também gosto. Gosta? Dá licença. Dá licença. Você gosta? Oi? É para nós. É para o casal américa. O que foi? Ups, abriu o bagulho. Tá aberto. Eu acho que estourou, gente. Estourou bonito. Mas não tem problema. Tá tranquilo, por favor. A gente passa uma etiqueta aqui. Estourou o pacote, ó. Mas não tem problema, Wagner. Vai tudo para o estômago um dia. Cadada. Sim. A gente tapa aqui. Não, não. Aqui, filho. Ah, é verdade. Aqui. Opa. Um. Vamos lá. Eita, lasqueira. Agora a gente pode levantar a balada. Eu não posso comer. Pode. Pode. Pode regime, velho. Come poções pequenas. É bem de vez em quando, né? Vai durar. Isso aqui vai durar. Vai durar. E vai te fazer muita alegria para você, né? Eita. Uau. Olha que coisa linda. Pode fazer pão de queijo. Aliás, ela fazer, porque eu não sei fazer. E também não vou comer. Ela vai comer. Tem uns aqui dentro que estourou, gente, ó. Isso aqui provavelmente a gente vai ter que comer agora. É uma desculpa, né? É, vamos comer. Comer agora, porque se não estraga, fica mole e está dentro do saco, né? Exato. É ruim, né? Horrível. Nossa, péssimo. Muito ruim. Não comam. Isso é muito ruim. Não comam. Manda pra gente. Né? Muito, muito obrigado, Wagner. De coração. Muito obrigado mesmo. Você fez o nosso dia, cara. Gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag ovinho. Então é isso. Coloque a hashtag aí embaixo se você assistiu o vídeo até aqui. O que você também achou do vídeo. Demorou? O que vocês estão achando desses daily vlogs também, diários? Claro que às vezes não vai ter vídeo, mas amanhã tem. Amanhã tem. Ontem também teve. Deixa seu like e compartilha este vídeo com todos os seus amigos. E se inscreve no canal se você chegou agora. E também ativa esse sininho aí pra não estar perdendo os próximos vídeos, demorou? Até amanhã. Tamo junto. E tchau!